Eu falo, peraí, peraí. Por que que ele tá falando? É o Thiago. Voltei, meu. Nossa, que mascaro! 3 horas, meu. Eu tô com medo, cara. O Tropinha tá com medo, Tropinha. Tropinha, não. Ai, Tropinha. Eu vou tirar a minha visão. Eu vou deixar uma. Bora, bora. Bora. Vamos pegar o peito. Eu deixei. Olha o que. Vamos levar. Não, quer sair, não. Aqui, o que? Aqui. Tá. Vamos. Deixar ele aqui. Não. Foi mal, filhinho. Filhinho, filhinho. Aqui, aqui, aqui. Tá. Ele tá arrepreendido. Ah, tá. É pra pegar mamadeira. Não. Oi. Nenê. Vou deixar você aqui, filhinho. Vou pegar a mamadeira. Eu vou pegar uma malha. É pra pegar a malha. Vai viver. Para ter uma malha. Rapita. Meu Deus, gente Vou trocar você aqui mesmo Vem bebê para a cama Neném Tchau, vai apagar a luz Tchau, tem uma moça E vai assistir TV Tem uma mãe Ah, hi, ok Gente, meu coração Bebê, não quero te acalmar Filho É muito susto Tá, bora Fala Que ansa Tá repreendido Vou beber aqui Oi Oi Que ansa Oi, que ansa Aqui Tchau Tá bom, né? Tchau Essa música dá medo Essa música dá medo pra caramba Cala a boca Não, cala não Essa foi Foi a parte 1 Essa foi a parte 1 Nem pedir like Se inscreve no canal Tô pedindo agora Se inscreve no canal Deu seu like Valeu Falou Até a próxima Se vocês quiserem realmente a parte 2 Eu trago pra vocês Mas Deixem nos comentários aí Se vocês querem a parte 2 Valeu Falou E Tchau Tchau